Música Timê, como vocês estão rapaziada? Como é que tá o feriadão de vocês aí? É, eu trampo hoje, hein? Não tem jeito, não teve jeito. Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é com muita palestrinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Se inscreve, deixa o like, clica no sininho, isso daí me ajuda demais, beleza? Rapaziada, vamos falar um pouco hoje sobre o atacante e sobre o perfil do João Paulo que provavelmente pode substituir o Anderson Barros, é muito importante isso, conto com o seu like. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui, tamo junto sempre. Então, é o seguinte, vamos para as nossas notícias. Falando de Luiz Adriano, falando do nosso ataque ao Viverde, a gente sabe que a gente tem uma deficiência muito grande, falta muita coisa ainda para esse ataque estar corrigido, só que a gente tem o Luiz Adriano, que é um cara que exatamente jogou nesse ataque há pouco tempo atrás. No Paulistão, ele estava voando, ele voou na temporada passada, então é um cara que realmente consegue demonstrar alguma coisa. A gente sabe que a qualidade técnica e tática dele é muito grande. E o que a gente soube também é das conversas que andam acontecendo, onde o Abel, ele prioriza muito o Luiz Adriano. Ele o coloca como realmente o nosso centroavante, que aí pode dar conta do recado. Eu particularmente acredito no que o Abel está propondo para o Luiz Adriano. Assim que o Luiz Adriano adquirir a melhor forma, né? Física, tática, técnica, a vontade de ser o que ele era, a gente vai ganhar muito com ele, que é um atacante que resolve. Ele resolve, a gente já vê ele resolver outras vezes, né? Então, é um cara que o Palmeiras conta muito e espera que ele volte à sua melhor forma física. Da forma que está o mercado hoje, cara, a gente está em setembro e eu acho muito difícil a gente contratar algum jogador. A gente sabe que pode contratar porque o ano passado o Palmeiras contratou o Breno até numa época dessa, né? Lá para dezembro, novembro. Então, o Palmeiras pode contratar, só que dificilmente chegue o atacante que a gente quer, o atacante que resolva, que faça a melhor diferença aí, sabe? Aquilo tudo que a gente espera. Agora, para o próximo assunto, eu queria emendar também a seleção brasileira, aquele papelão que foi ontem, que papelão, os argentinos, e tinha que ser lá no Itaquerão. Meu Deus do céu! É, gente, isso daí é interessante para mostrar que o Brasil, apesar de tudo, não é bagunça. Foi bagunça o que aconteceu, porque certamente os caras teriam que ter ido antes de começar a partida, no hotel dos caras, e ter falado, ó, vocês estão errados aqui e tal, ninguém explicou por que que pegaram só em cima da hora, do jogo, né? Virou uma bagunça. Então aí mostrando que não é totalmente uma zona o Brasilzão, né? E que deu certo aí que tiraram os caras que tinham que sair. e acabou. Muita gente falando que papelão o Brasil está passando. Cara, eu não acho papelão. Estão cumprindo a lei. Cumpriram na hora, tá? Cumpriram atrasado? Tinham que ter feito antes? Tinham. Talvez isso, erraram? Tá, mas sabe como os caras são? Vocês sabem que a politicagem, um monte de gente que fica em cima desse assunto, que vai pra cima, que questiona, sabe? Que acaba liberando aí pros caras jogarem. E foi o que fizeram, liberaram, e depois a rapaziada foi lá e tirou os caras, saíram os times. Paciência, pena a gente perder um jogo. Eu tava afim de ver um joguinho, né? Tava afim de ver esse jogo. Paciência, né? Agora vamos falar do João Paulo, né? O João Paulo que está sendo cotado aí pra vaga do Anderson Barros, provavelmente ele que assuma mesmo no final do mandato do Gagliotti a entrada da Leila. Ela está organizando onde vai ter o João Paulo ali no cargo do Anderson Barros, né? O diretor de futebol, o cara que contrata isso, aquilo. É o seguinte, competente ele é, isso já é claro. O João Paulo, ele está desde 2015 no Palmeiras, o cara, ele já faturou diversos, diversos, é, campeonatos com a base, mas o principal de campeonato que eu vejo todo mundo falar, ah, base, a base, campeonato, campeonato isso, campeonato aquilo, cara, independentemente de levantar traça, é de quem aí vai, vai ser revelado, o jogador que vai ser revelado, é isso que importa no final, qual é o jogador que está sendo revelado, quem foi, quem subiu, quem resolveu o problema, a gente vê a base vitoriosa do Palmeiras, é vitoriosa? É, quero que vocês falem os títulos da base vitoriosa, cara, ninguém lembra, e isso no final não é o importante, o importante não é a copinha, o importante é quem sobe da copinha, é quem está resolvendo, quem está dentro do clube, quem subiu, que o Abel utilizou, agora, uma coisa ele deixa bem claro em entrevista, que eu achei muito legal, muito legal, e isso mostra que o cara é bom, e o perfil que ele tem para técnico, para jogador, você tendo técnico que sabe utilizar, colocar, deixar o jogador versátil em muitas posições, é o que diferencia, a gente tem um Gabriel Menino que joga de meio campo, que joga de lateral, o Wesley que joga de centroavante, também joga de ponta, o cara que volta para marcar, então a gente vê exatamente a forma que você consegue utilizar a rapaziada, e é isso que a gente espera que eles façam, beleza? Pessoal, fortalece com o seu like, a sua inscrição, o sininho, isso daí me ajuda demais, fechou? Fiquem com Deus, um grande abraço, avante palestra, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência, e falou!